Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Fizemos a montagem, a configuração e hoje é dia de fazermos o primeiro voo do nosso tiro 69mm. Salve, salve. Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone. Muito obrigado, pessoal, por essa parceria que vocês têm aqui conosco. Você que está chegando agora no vídeo, é uma alegria também ver você aqui junto com a gente. Eu peço, por favor, que você se inscreva agora mesmo aqui embaixo, aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se. É rapidinho, apenas um clique, pessoal. Vamos fomentar o nosso hobby, pessoal, que é tão importante para todos nós, tá bom? Um hobby que pode ser mais para frente para você, por exemplo, que está começando agora, pode se tornar uma profissão também, tá bom? Então, não se esqueça, por favor, então se inscreva aqui na coluna e deixa também um like, por favor, tá bom, pessoal? E você, mais uma vez, você que curte os nossos vídeos, você que gosta aqui da coluna, muito obrigado por você estar junto com a gente. Pessoal, o seguinte, no vídeo de hoje, eu vou lembrar vocês que nós fizemos a montagem do tiro 69mm. Fizemos a configuração lá no computador do nosso dronezinho aqui, nosso tiro 69mm toothpick. E hoje nós vamos fazer o primeiro voo dele, tá? Eu fiz apenas um voozinho de elevação lá em cima da cama, como eu sempre faço com todos os meus drones que eu monto, tá bom? Então, ele saiu do ar, ficou pairando ali. Beleza, hoje eu vou fazer o primeiro voo dele, tá? Eu recomendo você, quando você for fazer o seu primeiro voo, procura não ir muito longe, tá? Faça um voo pertinho. Procura primeiro fazer um voo sem a função FPV, tá bom? Pra poder você ver o drone voando, pra ver a característica do drone voando. Aí depois você coloca o seu óculos, faz um voozinho bem pertinho, no modo stabilizer, no modo angle. Pra você pegar aí a, digamos assim, a dinâmica de voo do seu droninho, tá bom? Ou melhor, de todos os drones, na verdade, né? Depois, aí sim, quando você já tiver que pegar o jeito aí do drone, né? E sentir confiança no seu drone, né? Aí sim você pode fazer o seu voo um pouco mais rebuscado e tudo mais. Hoje, pessoal, eu fiz uma mudança rapidinha antes de vir pra cá, que eu troquei o conector que é um XT60 e coloquei esse XT30 aqui, ó, tá? Porque 90% das minhas baterias de entre 350 e 450 mAh são com conector JST, tá bom? Que é esse conectorzinho aqui, e não o XT30, tá bom? Então eu fiz essa mudança e vim pra cá, beleza? Então, nós vamos fazer um voo bem curtinho mesmo, bem pequenininho aqui, né? De pouco tempo, até porque eu trouxe minhas baterias aqui, pessoal. Não fiz a lição de casa, que é ver se a bateria tem carga, né? Eu tô usando aqui baterias de 450 mAh de 2S, tá? Então, como eu não fiz o dever de casa, aí o tempo de voo, eu já fiz o voo, né? E o tempo de voo ficou bem curtinho mesmo, tá? Mas eu gostei do voozinho do drone, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui na coluna, pra você que tá interessado, que quer começar a fazer os seus voos FBV, numa maquininha como essa daqui, né? Essa nova classe aí que pegou, né? Que todo mundo tá gostando de ver, que é a classe Toothpick, tá bom? Que todo mundo tá gostando de ver, que é a classe Toothpick, tá bom? Que todo mundo tá gostando de ver, que é a classe Toothpick, tá bom? Que todo mundo tá gostando de ver, que é a classe Toothpick, tá bom? Que todo mundo tá gostando de ver, que é a classe Toothpick, tá bom? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí